Hoje, aqui nessa parte do trecho da Transoeste, circulam cerca de 100 ônibus, entre 80 e 100 ônibus que permanecem atendendo a população aqui. Basicamente, todos os ônibus circulam com as portas abertas. Aí o pessoal fala o seguinte, ah, é a população que acaba depredando. E por que a Mobi Rio não conserta? A quem interessa que esses ônibus permaneçam assim? A gente fala de ônibus aqui, Isabelle, e você sabe que eu gosto muito de ônibus, entendo disso, ônibus que custaram de um milhão e meio a dois milhões de reais. Ônibus trucado, que é quando tem dois eixos traseiros, e ônibus mais novos, que deixaram sucatear. De uma forma a querer provar para a população que se precisava ter ônibus mais novos. Só que a gente, a pista que nós estamos aqui, ó, da Transoeste, essa aqui ainda, que ela, na época de 2016, já deveria ter sido entregue com cimentada, ainda era assim, ó. Nesse tipo de asfalto aqui, horrível. Isso aqui é porque eles botaram uma coisa para engambelar a sua população. Porque aqui ainda não fizeram a parte da concretagem. Aqui na sua esquerda, Miltinho, deixa eu mostrar aqui, ó, eles já começaram a obra para poder entregar os tão sonhados novos BRTs que já estão para vir, os amarelinhos. Naquela parte ali já tem um trecho concretado. Só que o que a gente encontra nesse corredor expresso da Transoeste, aqui na zona do Rio de Janeiro, é muita irregularidade e abandone, Isabelle. Sabe? Essas portas quebradas, que estão sem funcionar, já estão há muito tempo, você lembra disso. E se a Mobi Rio não consertou, foi porque não quis, Isabelle. Agora tem o outro lado. Foi porque não quis, ó. Vai vir um outro ônibus. Antes de passar a bola para você, ó, olha o ônibus ali, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha esse BRT, ó. Tá vindo aqui, a gente nem marcou, ó. Presta atenção no ônibus, ó. Você vê o ônibus vindo? Ah, algumas portinhas fechadas. Só que você vai ver como é que funciona isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ainda tem porta que não fecha direito. Você tá vendo isso aqui? É isso que o passageiro aqui da zona norte de Rio de Janeiro acaba passando. E não é horário de pico.